E meu amor, se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe eu te encontre em Salvador No Carnaval quando você for lá Se for pra ser azul que demorou E andar de rua por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Mas se quiser posso ser o seu piloto É brichoso, punhado e amoroso Um bom moço, estudioso, antecioso, corajoso Companheiro verdadeiro, um escudeiro Sem receber, sem precisar Perigoso, pesa moço Serve a mesa e beija o meu corpo todo Traz cerveja, depois me beija de novo Lava a luz, se apaga e acende o teu fogo Joga no teu jogo Meu amor, se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe eu te encontre em Salvador No Carnaval quando você for lá Se for pra ser azul que demorou Se for pra ser azul que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Chama! Penas e precioso Quando o swing, bebê, tem que respeitar Chama! E meu amor, se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe eu te encontre em Salvador No Carnaval quando você for lá Se for pra ser azul que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Mas se quiser posso ser o seu piloto É o bichoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço, estudioso, ampecioso Horajoso, companheiro verdadeiro Um escudeiro sem recerto, sem precisar Perigoso, pesa moço Serve a mesa e beija o meu corpo todo Traz cerveja, depois me beija de novo Lava a luz, apaga e acende o teu fogo Joga no teu jogo Meu amor, se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe eu te encontre em Salvador No Carnaval quando você for lá Se for pra ser azul que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Chama! Pelas impressões Você não tá entrando não Estourou!